Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre bases. Vou recriar dois vídeos que eu fiz há cerca de dois anos e meio que eu gostei muito de fazer e acho que foram super concisos em termos de escolhas e vocês gostaram muito, são vídeos que tiveram um bom feedback vosso e portanto eu acho que está na hora, passados dois anos e meio, de voltar a fazer este tipo de vídeos. E hoje vamos falar então do meu top 10 bases. Hoje vamos falar das bases para pele mais normal, seca, bases de acabamento mais luminoso, bases mais hidratantes, que normalmente são duas coisas que vêm pegadas, não quero dizer que uma pele oleosa não possa usar bases para uma pele mais seca ou que não possa usar bases mais glowy, mas normalmente são conceitos que vêm atrelados, que é uma base hidratante para uma pele mais seca, normalmente vai ser mais luminosa para compensar a falta de luminosidade de uma pele seca. Portanto, normalmente vamos atrás de algo mais hidratante, mais luminoso, mais saudável, com aquele aspecto muito saudável. E hoje então vou-vos falar das minhas do meu top 10 bases favoritas para peles secas, com acabamento luminoso, hidratantes, etc. Portanto, o vídeo 2 vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, quero-vos só dizer que os vídeos que eu fiz há 2 anos, eu vou deixar tanto na descrição como vou pôr aqui o link especificamente das top 10 bases para pele seca que eu fiz há 2 anos e meio atrás. Muitas das que estão aqui hoje continuam a ser, portanto, fazem parte da lista de há 2 anos e tal. Tenho, obviamente, novas edições de bases que descobri entretanto nestes últimos 2 anos, porque a pessoa também está sempre a testar coisas e vou descobrindo coisas novas e há sempre novidades no mercado. No entanto, isto para dizer que todas aquelas bases que eu falei lá naquele vídeo, no anterior, eu continuo a amar. Portanto, têm ali algumas sugestões, outras estão aqui neste vídeo, algumas mantêm-se porque isto é, na verdade, atualmente o meu top 10 bases com este efeito para este propósito. Claro, como todas estas bases vão ter um acabamento mais para o luminoso, vão ser também mais hidratantes, vão ver aqui algumas que são muito semelhantes umas com as outras. Mas, no entanto, eu quero-vos dar opções, seja mais caras, mais baratas, com menos cobertura, com mais cobertura, com aspecto mais natural, com uma textura mais fininha, o que for. Portanto, posto isto, bora então começar. A primeira base que eu quero falar, eu pus... Aqui é um bocado de batota, mas é porque eu vou explicar, porque são a mesma tecnologia, mas são dois produtos diferentes, no entanto, eu achei que por eles serem parecidos, podia incluí-los aos dois na mesma categoria. Isto porque eu não queria excluir uma das que vem depois. Então, primeiros, seria Chanel ou Water Fresh Tint, ou o Chanel Touche de Tan, ambos da coleção Le Beige. Este tem a mesma tecnologia, são a tecnologia microfluídica, que é o pigmento vem encapsulado e dá mais hidratação. No caso, este é 75% de água, este é 65% de água, mas o intuito é ser, acima de tudo, uma textura mais gel, mais aquosa e dar um aspecto mais fresco e hidratado à pele. Este é um tinte de pele, não cobre grande coisa, ok? É só para dar uma aperfeiçoada na pele. Quem tem uma pele já muito bonitinha, ou quer aquele aspecto de no make-up, make-up look, esta é espetacular. A cobertura é mesmo ligeira. Esta, por outro lado, tem exatamente a mesma tecnologia, deixa o mesmo acabamento, assim luminoso, fresco e hidratado, glow, etc. Com efeito também seco da pele, mas esta tem mais cobertura. Esta. Esta não é bem considerada uma base, eles até consideram isto um aperfeiçoador de pele, porque pode ser utilizado como base, como corretor, como todos os produtos, na verdade, mas bem. Muito semelhantes, uma com muito pouca cobertura, muito fresca, para pouquíssima água na telhagem, e esta aqui para um dia-a-dia, com mais cobertura, quando queremos corrigir mais um bocadinho, mas não queremos abdicar daquele look fresco e natural. Esta tem muito boa duração, embora tenha este acabamento fresco e textura leve, etc., não peca na duração, que é excelente. Portanto, olha, tem aqui duas opções, num produto que eu acho que é muito parecido, e portanto tem que incluir os dois no meu número 1. Depois, temos uma adição muito recente à minha coleção, que é a Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. Meu Deus, eu amo esta base. E lá está, como vos disse, há uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, e obviamente isto não é com clientes, porque como vocês sabem, sou maquilhadora e maquilho várias pessoas. A preparação da pele é evidentemente muito importante. Vocês podem claramente utilizar estas bases, tendo uma pele mista ou oleosa, se prepararem a vossa pele de modo a que os vossos óleos não venham lá de cima. E a pele fica luminosa, bonita, sabe? E não vai atrofiar uma coisa com a outra. No entanto, de experiência própria, de crescer e tratar a minha pele, e saber de skincare, cada vez mais eu digo-vos que tenham uma pele mista ou oleosa, ou tenham uma pele seca, se a vossa pele estiver bem tratada e controlada, vocês conseguem utilizar qualquer base. E isto eu digo por experiência minha, porque há uns anos atrás, eu só conseguia utilizar estas bases luminosas, que estamos a falar no vídeo de hoje, com um primer super matificante, e com muito pó, etc, e de sempre a retocar. Claro, não queria abdicar deste look que estas bases dão, mas depois a minha pele não aguentava. E hoje em dia, como tenho a pele mais equilibrada, continuo a ser tendencialmente mista ou oleosa, mas como já está mais equilibrada, e não tenho aquela produção absurda de sebo, as bases aguentam, mesmo estas aguentam muito bem na pele. Portanto, isto para vos dizer que vocês podem sempre alternar. Estes acabamentos podem ter acabamentos mais para o mate, ou podem ter acabamentos mais para o luminosos, dependendo de como é que preparam a vossa pele, ou o estado da vossa pele. Posto isto, isto porque vocês sabem que eu tenho pele mista ou oleosa, e estas bases todas luminosas, até têm sido as que eu tenho utilizado mais, ultimamente, e só para não criar aqui confusão, ok? Voltando. Charlotte Tilbury Beautiful Skin. Esta foi a mais recente base que eu comprei. A minha é no tom 5 neutral, e é uma base que fica lindíssima na pele. Sabem que eu acho estas duas bastante parecidas, e são duas das minhas bases favoritas do momento. A NARS Light Reflecting Foundation, também entra aqui nesta fila, portanto, número 2, número 3, e a Charlotte Tilbury Beautiful Skin. Ambas deixam. Glow na pele muito bonita, a pele fica muito saudável, muito hidratada, muito luminosa, e tem uma boa cobertura média, digamos que... Média a alta. Acho que a Charlotte Tilbury fica um bocadinho mais natural, ou seja, fica muito fininha. Esta aqui, se calhar nota-se um bocadinho mais. No entanto, esta tem melhor duração do que esta. Ambas são muito boas por peles secas, eu já utilizei ambas em clientes, e já utilizei ambas agora. Esta aqui já tinha utilizado ano passado em clientes com pele madura, e correu muito bem. E esta também já dizem com peles maduras, em peles maduras, aliás, mais recentemente. E é, mas funcionam não só para peles secas, como para peles maduras. Esta com um bocadinho mais longa duração do que esta, esta com um respeto um bocadinho mais natural do que esta, mas ambas hidratantes, luminosas e muito, muito bonitas. Depois, temos aqui uma base que é quase... Ela, na verdade, não se chama base, chama-se Plumping Tinted Serum. No entanto, eu acho que vocês conseguem cobrir o suficiente para lhe chamar uma base, porque, imaginem, isto aqui é que tem mesmo muito pouca cobertura. Esta aqui consegue, tem muito mais. Isto é do L'Oreal, bem baratinho, acho que é o primeiro produto barato que estou aqui a falar, mas a verdade é que, olha, estou a ser honesta, tem que ser para alguns produtos baratos, mas eu sei que aqui, nesta fila, por exemplo, são mais caros do que baratos. Mas eu não vou dizer baratos, só porque sim, senão são os meus favoritos. São o meu top 10. L'Oreal True Match Nude Plumping Serum. É basicamente um serum, isto eu acho que só tem dois tons, é o tom 1-2, e depois é o tom 3-4, que é o que eu tenho. Pelo menos quando saiu, era assim. Espero que já tenham feito mais tons, porque é um bocado ridículo. Isto é como se fosse um serum que tem 1% de ácido hialurónico, misturado com cor. E então dá-vos aquele aspecto, ele diz mesmo que deixa a pele plump, hidratada, unificada, e tem 1% de ácido hialurónico, que também vos trata a pele. Portanto, é quase como se quisessem, lá está, não anulem a utilização do serum na vossa rotina de skincare, mas se quiserem uma coisa assim, mega, mega, mega hidratante, fininha, ligeira, pode ir à guia, quase tipo aquela cena, tipo BB Cream. Isto é excelente. Tem uma pipeta, frasco de vidro, é tudo XPTO, sinceramente. A duração, na minha opinião, precisa de algum retoque, sem dúvida, por muito bem que a minha pele esteja preparada, isto precisa de algum retoque, porque desvanece muito rápido. Ou seja, não só desvanece tipo o glow, como também desvanece um bocadinho a cobertura, mas para aquele toque muito subtil de maquilhagem, é muito fixe. Depois temos um clássico, MAC Face & Body. Esta é uma base super conhecida. Há uns anos utilizava-se muito, eu tenho o tamanhozinho de 50ml, mas também tem aquele tamanho, é um grande. Esta é uma daquelas bases que vocês conseguem construir em camadas e ir da camada mais ligeira de sempre a uma camada tipo de cobertura praticamente total. É uma base extremamente aquosa, como conseguem perceber. Esta base foi criada com o intuito de ser utilizada tanto no rosto como no corpo e dava para tapar de maneira muito natural. Era muito utilizada, eu creio que preferindo em fotoshoots, TV, eu comecei a utilizá-la mesmo em TV e é uma base que é praticamente imperceptível em HD, digamos assim. Houve uma base que eu acho que apareceu também neste vídeo do Dá Dois Anos e Tal, que era a Makeup Forever Ultra HD. Essa base era daquelas que vocês aplicavam. Eu aplicava aquilo a toda a gente na plural e literalmente era daquelas bases que ficavam invisíveis na pele. Não interessa a cobertura que vocês ponham, exceto que obviamente se tivesse uma cobertura bem intensa tipo total, mas esta é uma base desse chano, ou seja, é uma daquelas bases que fica sempre muito fininha, muito imperceptível na pele, é tipo quase invisível. E lá está, dá para customizarem com a cobertura que quiserem sempre que pareçam aplicar uma água. Espetacular. Literalmente é daquelas bases que são fáceis de utilizar para toda a gente. Mesmo quem está a iniciar um processo de aplicar base e não sabe muito bem que cobertura é que quer ter e não se quer comprometer com uma base, por exemplo, ou de cobertura muito ligeira e depois se calhar querem mais, ou uma cobertura média e depois se calhar querem menos, ou total e querem menos, esta é aquela base que vos vai dar tipo para o espectro todo e é super luminosa, super hidratante e fica muito fresca também na pele. Em Daymac, esta descoberta foi da Paida há 3 anos atrás que é a Prolongwear Nourishing Waterproof Foundation. Eu já tinha utilizado a Prolongwear há muitos anos atrás e tinha, aliás, foi das minhas primeiras bases no kit foi a Prolongwear, por acaso não, não foi Prolongwear, foi Studio Fix. Mas a Prolongwear era do mesmo género, assim, de longa duração, só que claro, a Prolongwear tinha uma boa duração, era daquelas que tipo, não era preciso mexer o dia inteiro, mas depois ficava um bocado de reboco. No entanto, eles criaram esta que é a Prolongwear Nourishing Waterproof e agora estou a falar desta base e eu espero sinceramente que não tenha descontinuado porque eu já não a vejo há um tempo à venda, mas eu acho que não. Nourishing Waterproof Foundation é a Prolongwear, mas tipo, versão melhorada, na minha opinião, que é uma Prolongwear que não fica com efeito de reboco, que fica com um aspecto muito mais luminoso e muito mais fininho, embora não peca em cobertura, tem uma cobertura boa, ok? Esta é média alta e é a Prolongwear. É capaz de ser das únicas bases que eu tenho na minha coleção que é a Prolongwear Nourishing Waterproof Foundation. É uma base que eu tenho várias no meu kit porque às vezes usem noivas, não dá para todas as peles, se vocês tiverem uma pele com muita textura vai evidenciar um bocadinho. No entanto, fica muito, muito luminosa e muito hidratada e lá está, não deixa a pele tipo craquelada. E depois tem a duração de ser outra Proof que é espetacular. Às vezes em noivas é o que eu uso e tem uma duração impecável, assim que posso sempre confiar. Depois temos a famosíssima Jojo Armani Illumina Silk a minha já não tem muito, infelizmente. Esta base é um clássico, esta base ficou famosa por causa da Kim Kardashian e deixa aquele aspecto porcelana. Sabem que é engraçado porque eu disse isto no outro vídeo, certamente, por acaso não fui rever os vídeos, mas tenho a certeza absoluta que o que eu vos disse foi uma pele mais mista oleosa normalmente vai ter uma base que faz um efeito mais spoiler, faz aquele efeito de alisar o grão da pele para também tentar disfarçar as irregularidades na nossa pele, sejam borbulhas, pontos negros, textura ou o que for. E normalmente as bases mais luminosas, claro, trazem luz às nossas imperfeições e são um bocadinho mais, não são tão simpáticas nas nossas imperfeições, ok? A menos que sejam imperfeições de secura e aí se for muito hidratante vai um bocado abraçar a secura e a coisa fica bem. No entanto, esta é capaz de ser das bases ou a única base, não, esta também faz um bocadinho esse efeito blur nos poros, mas esta é a base que faz mais das hidratantes e com aspecto luminoso que eu tenho, esta é a base que faz mais efeito de blur nos poros. Esta base fica com aspecto glow, mas não é demasiado, esta é tipo um acetinado glow e não é tipo boa luminosa como as outras todas, é hidratante mas também não é mega hidratante, se tiver uma pele muita seca pode não ser o suficiente em termos de hidratação mas a preparação da pele resolve sempre tudo. No entanto, esta base deixa-nos a pele porcelana. Sabem aquela pele perfeita de modelo, tipo, já, aqui um bocado lá a cheiro, lembram-se quando começaram a aparecer make-ups dela na internet de pele perfeita, era sempre esta base, deixa um aspecto de porcelana lindo mas lá está, não é aquele porcelana seco, mate, é um porcelana acetinado, poreless, sem linhas, nem nada, é assim uma cena. Jojo Armani Luminous Silk é qualquer coisa de espetacular, eu tenho no meu kit várias e adoro, acho excelente. Uma boa cobertura, não tem propriamente cobertura leve, é uma cobertura média mas deixa lá está, um aspecto muito, muito bonito e uso muitas vezes as noivas porque vai deixar aquela pelezinha perfeita, lisinha, mas bonita. Tenho que falar de mais uma que, esta por acaso não tenho aqui, acabei com ela há muito pouco tempo mas é uma base de um preço mais em conta que eu adoro também, é a segunda e são as únicas bases que eu tenho baratas é esta e essa que vou falar agora que acabei há pouco tempo que é a Bourjois Healthy Mix. A minha acabou há pouco tempo mas eu vou pôr aqui porque já falei dela há muitas vezes. É uma base que tem uma boa cobertura lá está, eu diria que é um bocado dupe desta, sabem? Eu tenho pena de ter acabado com ela antes de fazer um vídeo lado a lado com esta e com a Bourjois porque eu acho que faz um bocado dupes. A Bourjois não faz tanto o efeito lisinho na pele, aperfeiçoado, blur, etc, mas em termos de acabamento são semelhantes. Faz um bocadinho efeito blur mas não faz tanto quanto esta. No entanto, é uma boa opção e quando eu tenho aquela pele mesmo seca, seca, seca eu acho que a Bourjois ainda é mais hidratante do que esta e tem um efeito semelhante. Portanto, é outra base que eu também adoro e acho excelente para peles secas. Ok, por fim, só faltam mais duas. Chanel tem boas bases, eu gosto muito das bases deles. De todas as categorias são os meus produtos favoritos deles. Esta é a minha base favorita de tudo sempre. Foi uma das primeiras bases que eu comprei de tudo sempre. Eu compro, claro que esta já é para aí terceira ou quarta mas esta Vitale Lumia Ráqua a primeira vez que eu comprei na altura comprei um tom que não tinha nada a ver com o meu. Comprei tipo um tom daqueles rosados e entretanto já tive várias certas e é uma base maravilhosa. Estou sempre a recomendar aqui no canal e vocês sabem que eu falo dela mil vezes. Super hidratante, super luminosa. O glow que esta base deixa é absurdo. É um glow diferente, não é o glow hidratado, é o glow... eu não gostaria de dizer a diferença. E tem aquele efeito muito segundo a pele, muito, muito fininho. É uma base à base de água portanto tem que se agitar muito bem. Tem uma cobertura ligeira à média, pode ir até uma média, não diria nunca total, mas tem mesmo uma cobertura muito... é muito imperceptível na pele, fica muito, muito bonita e deixa um glow muito bonito. Só que é um glow que eu não consigo explicar. Não é aquele glow pegajoso, não é aquele glow tipo estou a escorrer, não é aquele glow do estou extremamente hidratada, nem é aquele glow do ai estás tão luminosa que estás quase a passar para o oleosa ou para o suada, não. É tipo um glow bonito de... um glow jovem, sabem? É um glow de tens menos de 10 anos em cima. Não sei se isto é um bocado mal para mim mesma, eu estar a ser má para mim mesma, mas é, é aquele glow que eu tinha tipo há 10 anos... Não é que eu não tenha glow, estão a perceber, mas tipo, não sei, é um glow diferente que eu não tenho. Anyways, é uma bela base, é uma das minhas favoritas e acho que destas duas que eu estou aqui a falar, tipo luminosas, esta é a minha favorita de todas. E por fim temos a Le Beige Clássica Healthy Glow Foundation. Esta também tem muitas no meu kit e é uma base que eu sinto que é muito, muito versátil para todas as peles. É uma base que é hidratante, mas não é extremamente luminosa, é uma base que tem um acabamento muito, muito bonito e tem uma boa cobertura, consigo cobrir uma... Comprei, consigo cobrir de média a total e tem uma uma duração excelente. Esta é uma base de longa duração e lá está, bases luminosas que deixam um glow e hidratam a pele de longa duração. Não há assim tantas, sabe? Eu acho que as que têm mais longa duração. Aqui, agora vou pegar tipo em... Vá, estas. São estas as que têm a maior duração de todas estas que eu falei aqui. A Waterproof, por ser waterproof, obviamente. A NARS Light Reflecting dura super bem na minha pele, tipo não tenho que retocar o dia inteiro. Esta Lumina Cil que tem uma excelente duração também e a Le Beige e dê em aspas. E esta foi a nossa última base do meu top 10 bases hidratantes. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado. Obviamente, como perceberam, há aqui várias bases que têm aspectos e efeitos muito semelhantes. Como é óbvio, estou a dar 10 bases todas com o mesmo propósito, mais ou menos. Claro que há algumas que têm uma textura um bocadinho diferente ou uma cobertura um bocadinho diferente ou um glow mais extremo do que outras, mas no geral vão dar todas mais ou menos aquele efeito parecido. Portanto, eu queria-vos dar opções, não só todos os preços, como todas as marcas, como todas as coberturas, como todas as hidratações e como todos os glows. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenha sido tipo quase um guia para vos ajudar na compra da vossa próxima base. Quero saber em baixo nos comentários se tem pele seca ou se não tem pele seca, ou whatever, eu não tenho pele seca. Deixem-me em baixo nos comentários qual é que é a vossa base, assim de aspecto glowy, favorita. Vamos ajudar-nos a outros em baixo com sugestões. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para tirar o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri